Aaaaaai Aaaaaai Aie Não consegui sair do level 3 Fala galera, sejam bem vindos ao meu canal Eu sou o Souza e to aqui de volta com mais um vídeo pra vocês Dessa vez eu vou aqui de Tocto E eu vou aqui com essa build Certo, essa buildzinha é a clássica build Das skill checks impossíveis, tá bom A gente vai fazer o máximo que a gente conseguir Pra os caras não acertarem skill check Tá bom, e botei esses perks aí Que são focados em fazer isso acontecer Essa build Consiste no Aqui eu vou com o nerving presence, tá bom Basicamente esse perk faz com que A skill check do cara fique menor Quando ele tá no meu rádio de terror Então se ele estiver fazendo um gerador, por exemplo A skill check vai ficar menor quando vem, tá bom Então o que a gente puder fazer pra ele fazer ele errar E o skill check a gente vai Também acho que o check do DS diminui Então esse perk aí pode fazer os caras errarem E decidir a partida num DS basicamente Então esse perk é muito bom E funciona muito bem pra essa build, velho Aqui eu vou com o de-stressing Pra combar com o nerving presence, tá bom Basicamente esse perkzinho faz com que o meu rádio de terror Fique 26% maior, então É, abrange um Uma distância maior no mapa, tá bom Então quanto mais eles tiverem no rádio de terror Melhor, tá ligado Aqui eu vou com o overcharge Basicamente quando eu chuto o gerador E o cara tocar no gerador Vai vir mais skill check Tipo um DS, só que é mais difícil Tá bom Pro cara acertar E com o nerving presence O bagulho fica louco A skill check fica muito pequenininha E rapidona Então geralmente os caras erram E o gerador vai regredir 5% Com isso aí Então Errou a skill check O gerador vai regredir 5% Então é muito bom Esse perkzinho aí Se der certo O cara é muito difícil de acertar Mano, é muito rápido E muito pequeno a skill check Tem que ser God demais pra acertar E aqui eu vou com o rex Huntress Lulabai Tá bom O rex é porque é um totem Se tirarem um totem Da partida acabou o perk Basicamente Eu tenho que pegar stacks E a cada stack Vai ficando mais difícil A skill check Tá bom É Tá ligado aquele barulhinho Que faz aquele PIM Tá ligado Não é bem isso Mas Aquela notificaçãozinha Que vem antes de uma skill check Então Essa notificaçãozinha Com 5 stacks Desse perk aí Não tem essa notificação Então A skill check aparece do nada Então Tá todo mundo acostumado A ter esse barulho Quando não tem a pessoa buga Então Eu vou tentando enganchar O máximo de gente possível Eu tenho que enganchar 5 caras Que eu consigo As 5 stacks Então Cada gancho Eu consigo uma stack Com esse perk Então É muito bom E a cada stack Vai dificultando mais A skill check Porque esse barulhinho Vem e depois A skill check Aí Na 4 stack Ainda tem um barulho Só que tipo PIM Já veio a skill check Rapidão Assim Então Vai dificultando A cada stack Essa é a intenção Mano Aqui eu vou com Iridescente Queen Tá bom Esse addonzinho Tem várias funções Porém A principal dela Vai ser Os caras ficarem Com a luz vermelha Do doctor Quando estão no level 3 Tá bom Então É muito bom Porque Se eles estão no meu Ai de terror o tempo inteiro Os perks funcionam perfeitamente Tá ligado Então é muito bom E pra evitar Os caras saírem Do level 3 Dificultar o máximo possível Pra eles saírem desse level 3 Então é muito bom Esse addonzinho É o melhor Na primeira partida Eu não fui com ele Porém De qualquer forma Na segunda eu fui O bagulho é doido Velho Mesmo sem ele Também a build Funciona perfeitamente Aqui eu vou com High Stimulus Electrode Basicamente Esse addon é só Pro choque mais longe Esse addon é muito bom Porque o choque do doctor Abrange uma área muito curta Então esse addon Faz com que eu consiga Tacar o choque mais longe E aí é melhor Pra presença de map É muito bom Esse addonzinho aí Pro doc É um dos melhores E aqui eu vou com Ebony Memento Mori Que além de encher o saco Dos caras Com skill check Eu vou ter o morizinho Pra dar o mori Nos caras O mori do doc É muito maneiro Então vamos levar aí Só pra brincar Fechou mano Então o nosso intuito Aqui é esse Vamos jogar com o doc Joguei duas partidas Muito legais Aí pra vocês mano Não deixei esses caras Desce com o check Cara Os caras erravam Desce com o check Pra caralho Funcionou muito bem A build Vai ser Vão gostar demais Mano Eu sou o SolzaSoul E bora Para as partidas Ok Ok bora lá Bora lá Velho Eu acho que ninguém Nasceu pra cá Não Eu não tenho certeza Mas eu acho que não É O problema é que o meu totem Nasceu em um lugar Muito ruim Então vai ser Difícil eles não ver Esse totem aqui Tá num lugar muito aberto Tá no meio de tudo Os caras nasceram pra cá Inclusive Mas não foi no meu totem Pelo menos Então Eu tenho uma sobrevida No meu totem Vai ser difícil Isso aqui dar certo A gente tenta fazer Dar certo na próxima Porque eu já vou Vai ficar desesperançoso Aqui já mano Esse totem Tá muito ruim Velho Tá louco mano Aqui não vai chegar nela Ok Eu já consegui Deixar os caras Chocados mano Vai dar choque aqui Vou tentar deixar Level 3 Deixa aqui Já dá choque de novo Beleza Vai dar outro choque mano Perfeito Já bate nela aqui Nice demais mano Agora vamos dar uma Já no totem Tá por enquanto ninguém Eu acho que não tem Ninguém Pra cá mais A não ser que voltem Mas eu acho que não tem ninguém Deu choque nela aqui Ela não consegue dropar E aqui ela tá morta Não tem dead heart pelo visto Então Aqui é GGzão família Já foi um gerador pra lá Então acho que tem duas pessoas pra lá E a outra E um din que eu Bati nela aqui Só que ela já se curou Vou tentar concentrar o jogo pra cá Pra tentar fazer meu totem Fazer o máximo que der Mas vai ser difícil aqui família Já vou dar o chocão pra ver Ninguém por aqui Caramba velho Aqui então Eles estão os três juntos Provavelmente Talvez Ó tem gente pra cá Se estão os três juntos Tem gente Tá todo mundo pra cá velho Calma Opa a gente nesse gerador aqui Perfeito Já consigo choque Não consigo Aqui eu consigo Beleza Já dá outro choque aqui Nice demais mano Obriga ela A ir pra lá Ela vai pular Beleza Ela pulou Ela tem life Pode crer Por isso que ela pulou mano Acho que é que eu consigo O hit nela Beleza Tentar conseguir o máximo De gancho possível Num tempo curto aqui Pra tentar pegar Essas stack do nosso perk Beleza Já dá aquela Chocada aqui nela Beleza Agora vem pra cá Agora dá o choque aqui Dá a volta E aqui ela tá Morta Beleza mano Acho que eles vão tirar Meu totem lá Vou tentar dar uma protegida Pra cá Porque eles devem ter visto Né velho Vou dar um chocão daqui Já vamos ver Tá ninguém no meu totem Isso é muito bom Muito bom saber Que não tem ninguém lá ainda A menina já veio curar Outra aqui né Oh yeah Então já dá o hitzão nela aqui Mete o teu pezinho Daqui feng Ela já meteu o pezinho mesmo Tá maluco velho Eu vou botar nesse gancho Aqui da frente mesmo Nice demais velho Vai me guiar Vai me guiar Já meu cooldown Já já vai tá voltando Já pra eu poder usar O chocão de novo Tem o rastro pra cá Vou dar um choque No totem aqui pra ver Ó tem gente pra lá Tá Aqui no cantinho Choque pra cá Pra ver se eu acho alguém Opa Já achei fengizinha Já achei fengizinha Ih fengizinha Vamos esse choque aqui Fiota Vou tentar deixar o level 3 Fica o level 3 aí filha Ficou o level 3 Então aqui ela já vai de base Eu vou dar um chuchinho No tirador aqui Com ela já vai o terceiro gancho Isso é incrível mano Isso é lindo de se ver velho Eu não queria enganchar ela aqui Nesse gancho mano Porque aí É ali onde tá meu totem Tá ligado Salvando ela aqui Eles vão ver o totem mano Mas não tem outro gancho Pra eu botar Ou é esse Ou é aquele Que são os lados do meu totem Ok Beleza Vambora Vambora Já vou dar um chocão pra cá Pra ver se já tem alguém Pra esse lado aqui Vamos ver Caramba Ninguém velho Mesmo com angustiante Tem um cara lá no cantinho Pode crer velho Ok mano Eu tenho um trigem pra cá velho Eu tenho um trigem bom pra cá Acho que eu vou proteger Só essa zona do mapa Juro pra vocês Acho que eu vou ficar só por aqui mano Ainda mais que aqui é meu totem Olha esse choque aí filha Já te vi Noto daí mano Já te vi Ninguém salvou a mina ainda Vou dar um choquinho perfeito aqui nela Ela não consegue nem a janela Nem a pallet Ela não vai conseguir pular Quando conseguir já é tarde Demais né amiguinha Perfeito Já vou passar por aqui já Vou enganchá-la aqui Nesse gancho aqui mesmo agora Eles vão ter ido naquele Naquele gerador ali Eu acho Olha eles estão aqui se curando Tá Eles erraram cura Já deu certo Já tá dando certo Já errou uma curinha mano Já vou dar um hit nesse cara aqui Deixa ele ir pra lá então Volto aqui Já dá um choque nela Já derruba ela aqui então mano Beleza Ela já vai pro segundo gancho Então a não ser que ela tenha O DSzão clássico O DSzola né velho Não tem Então aqui ela já vai de base No caso pro segundo gancho dela Aqui eu tenho um 3G pra cá Tudo bom amiguinho Não vai conseguir salvar Nossa ele usou um instaril Ok Deixa ele salvar então É bom que eu já tenho um gancho aqui pra ele Tentar deixar essa mina no level 3 Acho que ela já tá no level 3 já Tá safe mano Eu vou botar ele aqui então Nesse gancho primeiro O ganchinho dele Beleza Agora já vou dar um chocão pra cá Vamos ver se a gente já consegue acertar alguém Acertamos duas pessoas Isso é muito bom velho Fazendo geral Skill check mano Eu vou sair dela Não faz sentido ir nessa mina aqui velho Vou só voltar pra cá mesmo Vou dar um chocão pra cá Pra ver se não tem ninguém no meu tópico Tem um cara ali naquele canto Beleza Vamos atrás dele então velho Ele tá gritando aqui Porque ele tá ganhando skill check mano Eu tô com 5 bagulhos já Então os caras não ouvem mais o barulho da skill check Primeiro a gente para de fazer barulho Ok Fica aí miguinha Eu não vou matá-la ainda Coitado da mina Acabou de sair do gancho dela Deixa ela ter um Uma oportunidade ali Coitada Quem salvou ele? É Yundin Ela já tá de olho no meu totem Ah não miguinha Mete o teu pezinho do meu totem Só meter o teu pezinho do meu totem Filha Rala 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 Aqui já vai retizão nela Beleza Eu acho que eu posso matar essa mina Já que ela tá ligada no meu totem Tô ficando feliz com isso não Ela desistiu da partida família Ela só parou e aceitou Vamos dar um morizão Ah não Ela não morre não Acho que é essa mina que eu nem enganchei ainda Tá isso é bom Isso é bom Eu vou botar ela pra lá No gancho pra cá mesmo agora Eu no início não tava querendo Que botar perto do meu totem Agora eu tô querendo Que aqui eu tenho um trigem lindo Tá ligado Eu posso proteger com a minha vida isso aqui E os caras tudo errando skill check família É isso Ela vai pro segundo ganchinho dela agora Falta eu enganchar um cara mais duas vezes Vamos ver se tem alguém pra cá Não tem ninguém por aqui A Jenny eu vou fingir que não vi que ela tá aqui Aqui ainda tem um rei leão que eu posso patrulhar Eu tenho a visão de todos os geradores daqui ó Tá usando aquele gen Daquele gen E desse gen aqui que tá do lado do bagulho Mano isso aqui é muito forte Esse tri gen aqui tá forte Só que eu não quero camperar a mina também Eu não quero camperar ela não Só vou meter meu pezinho Tudo bom amiguinha? É você que eu quero Na real não é ele que eu quero não Eu queria a feng Não pera A feng já morre É esse cara aqui que eu quero Acho que ele não enganchei ainda não Deixa a gente dropar Toma amiga Eu não queria ela na verdade Ô bosta Ela vai ter bottle time né Pra ela ter vindo pra minha geração Só pode ter bottle time Vou dar uma olhinha no meu totem ali pra ver Tá ninguém no meu totem A mina correu pra lá Acho que já tá na hora de eliminar alguém da partida então Família Opa 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 Por que que esse gen tá avançado velho Não gostei disso não família Olha ele errando Esse kill check tudo ali Ela errando tudo família Esse mori dele é incrível Pena que é em primeira pessoa Quando eu tô Quando tu tá dando mori É em primeira pessoa Quem tá tomando mori Fica em terceira Aí fica lindo demais mano Ok beleza Já vou dar um chocão pra cá então Pra ver se tem alguém pra esse lado aqui Opa Tem mesmo Perfeito Vem cá amiguinho Vem cá amiguinho Ele correu pra lá É ele que eu quero É ele que não morre no gancho Só que eu não queria Ir pro outro lado do mapa com alguém Não faz o menor sentido eu fazer isso Tá ligado Ó a mina caiu A mina caiu Ah agora eu vou pra cá então Tem duas pessoas pra cá É bom saber disso Não vai dropar a parede Por causa do meu choque Fico que vou dar a volta aqui Esse pack é mindgame Aqui é mindgame GG Ele ficou mais preocupado em Em fugir do choque Do que fugir de mim Então é GG né Pra ele A mina caiu lá Por causa do BT Ah eu já sei Por que que ela caiu Eu já sei Por que que ela caiu Ela não conseguiu se curar Ela não conseguiu Se curar não Ela não conseguiu Sair do level 3 Porque ela ficou errando Muito skill check Daí ela não conseguiu Porque pra você se remendar Você tem que sair do level 3 Ah o cara tirou meu totem agora Mas a partida já Já se encaminhou Já GG Por isso que eu não queria sair de lá Que eu sabia que o cara Ia tirar meu totem Deixa eu entrar no lugarzinho Mais bonito aqui ó Já vai de base aqui É isso Deu certo Mano a mina caiu Porque ela não conseguiu Sair do level 3 do dock Nem ferrando família Nem ferrando velho Que delícia mano Agora a Fang vai salvar Aquele cara lá Exatamente E agora qualquer um Que eu derrubar Toma a mora E a gente já vai Eletrocuta esses caras mano Meus colonia aparecendo aqui Notificando que eles estão Indo pra lá Exatamente Eu tenho um trigenzão Lindo pra lá Com um rei leão Vendo todo mundo Isso aqui é papo de campeonato Proteger só essa área do mapa aqui E ganhar a partida Tá ligado Vou dar um jogão pra cá agora Ele tá lá gritando Só achei ele mesmo Não vi pra onde ele foi Ele veio pra... Ah tá Ele entra aqui Entrou Não vai conseguir a janela Não vai conseguir a pallet Não pula Não há tempo GG amiguinho GG é isso velho É isso Não tem o que fazer velho Na moral O melhor foi a mina Não conseguindo sair do level 3 E caindo por causa do Mendy Pra quem não sabe O battle time é assim O cara toma um hit Só que depois ele tem que se remendar Se ele não se remendar a tempo Ele cai Só que você no level 3 Você não consegue se remendar Tá ligado E aí meu amigo Só aceitar a morte Né velho Eu quero lá no cantinho Olha a hatch aqui Spawnando na minha frente Meu Deus Eu nunca vi uma partida Tão certa na minha vida Família E agora meu Meu chocão já vai carregar E eu vou olhar Vamos ver se ela já não vai estar Em alguma porta Né velho Porque tem uma Um rei leão bem na frente daquela ali Se ela tiver Ela provavelmente vai conseguir abrir Eu vou dar um chocão pra cá Vai vir o meu choque agora Mas ela não tá pra cá não Ok Será que eu dou um chocão por aqui Mano Ela tá por aqui Eu vou dar um chocão pra cá sim Vai pegar ela Não, não pegou Que bosta Bom, agora é só patrulhar então Vambora Opa, achei ela Mano, eu dei uma olhadinha De um segundo aqui E eu vi a mina Que cagada da Pemba Vai, miguinha Tudo bom? Toma esse choquinha aqui De perto é complicado sentar Toma Ela só aceitou a morte Ela nem tentou, mano Desvendo choque Toma, miguinha E ela já toma morizão também GG, família Você tá ficando louco Tá maluco Tá maluco Esse killer é creepy, mano Você tá maluco, velho Que isso, mano Nunca vi essa build dar tão certo, velho Na moral Não, na real já vi sim Já vi dar muito certo também Mas essa aqui Caramba Deu certo demais GG, família Tá maluco Ok, bora lá Bora lá, velho Mas a gente pegou um mapa Muito bom pra isso Talvez Tipo, talvez não Bem melhor do que esse Que a gente jogou agora há pouco Porque olha isso, mano A gente conseguiu dar choque Nos quatro já Esse mapa é muito pequeno, cara E os genes são muito Perto um do outro, tá ligado? Já vou vir por aqui Do nada nele, velho Vou quebrar essa portinha aqui Já vou vir aqui do nada E a gente trocou um addon, tá? Em vez de eu botar aquele roxo lá Que eu consigo carregar Meu choque mais rápido Meu chocão, no caso Eu tô com um Que faz eles ficarem Com a minha headlight Quando eles estão no level 3 E no level 2 Quando depois que saem de chase Então Mano, vai funcionar muito bom Muito bem pra saber Vamos ver se eles não acham Meu totem Meu totem tá num lugar Muito melhor do que na última partida Então eu espero que eles não achem Rapidão, tá ligado? Tomara, velho Quero que dure Que eu consiga pegar Pelo menos 5 stacks nessa aqui, mano Que eu não tenho sorte com o totem, mano Ela já tá indo pra onde tem totem, família Sai fora daqui, maninha Pô Mete teu pezinho, filha Ela já viu, ó Já pula aqui Já pula aqui Já pula aqui Aqui tem porta? Ok Ela vai virar Tá Vamos pegar uma tiazinha com ela, então Vai Aqui acho que eu consigo pegar Perfeito Ela já tá no level 2 já, ó Beleza Já vou dar um chocão de novo Não, ela já tá no level 3, na real Agora tá vendo? Ela fica com a headlight o tempo inteiro, basicamente Aqui vou dar o chocão na hora certa Beleza Ela não consegue dropar Ah, aqui vai ser complicado de pegar ela Perfeito, mano Chocão na hora certinha Bom, já vamos pegar a headlight Beleza É... Eu não vou ficar nela, não Acho que eu vou olhar os geradores mesmo Não faz sentido ficar nela O problema é que ela sabe onde tá meu totem, então Não sei se vale a pena eu abandonar essa chase, tá ligado? Tudo bem que ela subiu, né? Ela não tá indo pro meu totem, mas Saber que eu ia tomar esse gem Que eu sabia que tinha gente colando em gerador já Vou dar o chocão pra cá, que eu já vou achar os caras Perfeito Mano, eu peguei o mapa perfeito pra essa build, família Perfeito, mano Pro doc, esse mapa é uma delícia Da mais a build que eu tô usando, velho Vambora, vambora Já dá o chocão pra cá Ela não vai conseguir Ela sabe que o meu totem tá ali agora É, o totem não tá num lugar tão bom não Na real, tá bem visível ali, tá ligado, velho? Vamos ver, vamos ver o que a gente faz aqui, mano Ela vai virar aqui à esquerda Nessa sala aqui realmente é muito boa Será que a gente tem um trigem pra cá, velho? Ela não vai conseguir dropar agora Por causa do Do choque Beleza, achei que ela foi usar o Dead High Mas ela não conseguiu usar Não sei se ela tem ou se ela Droga Ela errou, errou Errou, errou, errou É, eu já vi que eles são SWF então, velho Boa informação Já vi que são SWF esses caras, mano Os caras já tá ali seguindinho Com o lanterninho Os caralhos errou o time Do aparelho de save Que delícia, família Nossa, 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 nossa A menina é linda Dá o chocão nela aqui Beleza Ela já tá no level 3 já Ah, droga Ela usou o Dead High Certeza que ela usou, mano Ok, mano Vambora, vambora Ela não vai pular direto Ninguém pula Vou dar o chocão pra cá Não pulou É aqui só toma, amiguinha Perfeita, velho Quebra essa pembora aqui Desse palite agora Geral pra cá, mano Vou pegar Não sei se tem alguém com lanterna Não tenho certeza Mas ficar tão tudo em level 3 Vai ser difícil de salvar em lanterna agora, viu, mano Vai ser bem complicado, velho Dá um ok Eu vou dar o chocão pra cá Então o que? Eu vou concessar alguém Ah, tá O cara ficou ali em cima, beleza Ele tá ali errando skill check Não sei se ele trocou Drogou a pallet Ou ele errou Ele drogou a pallet, ok Ela nem sabia que eu tava indo nela Por causa do meu addon Esse addon é muito bom, velho Vou dar a volta por aqui do nada agora E pera Pra onde ela foi? Ela realmente desceu, ok, velho Achei que ela fosse salvar a mina Mas nem salvou, ok Acabaram mais um gerador pra lá, mano Deixa eu salvar essa mina aqui então Eu vou chutar essa pembora aqui agora Por causa do meu overcharge Que acabou que eu nem tô usando O overcharge Eu sou uma lenda Esqueci isso que eu tô com esse perk, velho Na última eu nem chutei gen, eu acho Mas nem deu pra chutar gen Na última também Mal teve gen Que eu protegi só três geradores, né? Nossa, quase Quase que dá tempo A vida de dar o choque nela, velho Ia ser lindo, mano Ela ia já cair ali já Porque ela não ia conseguir pular a pallet Tá ligado? Ela vai achar que essa pallet é verdadeira Mas nem é Bate nessa mina aqui então, vai Não é hora pra ter batido na feng, né? Essa aqui era a que tava no gancho Eu sou burro Eu achei que essa tinha que... A que tinha sido salva Que tinha salvado Mas não era Tá, os caras tão pra lá Vou dar um chocão pra cá Pra não pegar a janela Beleza E agora a gente vai derrubar essa mina aqui A não ser que ela tenha balance Não tem nada Nossa, tomei um susto comigo mesmo aqui Sou bonita, hein, velho Você tá maluco, mano Tiraram o meu totem, família Não tinha o que fazer Tava muito visível ali Ali é um dos melhores loopers do mapa Então os caras vão ver, né? Mas tudo bem A build continua funcionando Sem um totem, tá ligado? Continua funcionando bem, velho Vambora Beleza, beleza, beleza Esse mapa aqui é pequeno Então eu vou tentar deixar ele level 3 o tempo inteiro E vai encher o saco deles com essa pema, mano Tá vendo? Eu vou aqui pro meio do mapa Eu acerto todos eles com o choque Por causa do angustiante Esse mapa é uma lindeza, família Complicado que eles estão aqui em cima Até eu subir ali Mó preguiça, mano Só que tem os dois ali Eles estão tentando sair do level 3 ali Por isso que eles estão errando skill check pra caravinho Mesmo sem o Lulabai funciona, mano Ó, ó o cara aqui, o cara aqui, o cara aqui Não eram de cara comigo Eles desistiram de tentar sair do level 3 E eram de cara comigo, mano Nem ferrando, velho Que delícia, família Porque eles tem o meu rasterro o tempo inteiro, tá ligado? Então não tem o que eles fazerem Eles não sabem se eu tô vindo De onde eu tô vindo, tá ligado? É muito forte, velho Ok Eu agora só ir atrás dessa ninja aqui, então Vou tentar deixar Acho que ela não tá level 3, não Ou ela não Acho que ela tá assim, na real Não tenho certeza Vamos descer aqui, então Beleza Ela tá correndo retão Tá Vambora, vambora, vambora Chocão nela Pra ela não pegar a janela Obrigamos simplesmente ela a vir pro reto aqui Aqui não tem nada É uma sala inútil Não tem nada nessa sala E aqui é GG, mano Até agora não tocaram desse jeito Então ele tá voltando bem, velho Se alguém tocar ali Vai ter overcharge já Beleza Engancha essa mina aqui Ela vai pra segunda dela Já vou dar chocão aqui Que eu já acerto aqueles dois caras ali em cima Lindeza demais Vambora, velho Perfeito Ó a fengzinha lá na frente Ela nem sabe que eu tô vendo ela Ela não sabe, ó Meu Deus, ela entrou em armário Ela entrou em armário Ela Os caras ficam em choque com essa build, mano Meu Deus Esse adon aqui Amedronta mais os caras ainda, velho Vou abrir essa pema aqui então Que essa porta aqui é É boa demais pra essa janela Ok Não tem, mano O cara tem a minha red light o tempo inteiro em cima dela Então ela não vê minha red light E os caras se baseiam muito em red light do que ele é pra poder Conseguir dar a chase, né, velho E daí dá pra bugar muito a mente dos caras com isso Ainda mais que eu assisti a assustadora aqui Os caras ficam em choque, mano Beleza Já vai pra segunda dela Tem um cara que eu nem enganchei ainda, eu acho É... Não, não Tem um cara que eu enganchei sim Só que falta eu enganchar um cara duas vezes que eu não enganchei Ninguém voltou pra cá, mas se voltarem o gerador vai Ó, ó, beleza Tem uns três ali em cima, ó O gerador vai explodir ali se alguém tocar Porque eles vão em raiz com o check Não tem como acertar, não, mano Chocão, então, pra acertar todo mundo Beleza Já tem a localização que tem dois aqui A Laura tá lá, já tava vendo ela mesmo Tem um cara que veio pra cá Não, ele foi salvar a mina mesmo Não, o cara só virou aqui Ah, não, salvaram ela sim, ok Vamos comentar disso nesse cara aqui, então Ele não sabe que eu tô vindo nele mesmo Ele pode tá só imaginando que eu tô indo Mas ele continua indo reto Não tem muito o que fazer, né, velho Tá indo reto pra caralho, hein, mina Tá maluco, velho Virou aqui? Perfeito Esse lugar aqui é bom Ela desceu? Desceu Caralho, a mina tá esperta, mano Peraí, ela ficou aqui? Ficou Beleza Dá o choque pra cá Mesma coisa, ó Ela tá com a minha red light em cima dela, mano É só a gente fazer o jogo psicológico E ela já vai de base Quitou Quitou, é isso, mano Ela já ia morrer mesmo Queria ter dado mole, né Na droga, mano Mas ela quitou Ok, é a vida Fazer o quê? Tiltou, mano Tiltou Mano, essa build é muito tiltante, velho Os caras ficam estressados mesmo Até tava surpresa que ninguém tinha quitado ainda, mano Chocão pra acertar a Nancy Já voltou pro level 3 ela, provavelmente Lindeza demais Agora vamos olhar o genzinho, então, vai Eu tenho um mini 3 gen pra cá Mais ou menos um 3 gen, né, velho Porque eu sou um doc Doc é complicado pra 3 gen Vou dar um chute aqui, então Vamos aproveitar e chutar os genes, então Pra aproveitar a nossa overcharge, velho Vambora, vambora, vambora Gente pra cá Tem gente pra cá Sim, ó Beleza Já vou chutar esse gen aqui, então Vambora Chuta essa pão Pra os caras errar Quando eu voltar Já volta o gen pra carai, tá ligado? Ó, o cara correu pra carai pra lá O cara meteu o pezinho dele Opa, beleza Aqui ela não vai conseguir fazer nada Ela não consegue pular Tomou choque Fica 2 segundos sem poder fazer nada, mano Sem poder pular Sem poder fazer gen Sem poder Tacar palha De alguma coisa Não pode fazer nada Chocão nela Ai, droga Foi muito quase, velho Ela dropou safe Porque ela tinha que dropar safe, né Senão não tinha o que fazer, velho Ela ia cair, mano Ela ia conseguir dropar Tudo bom? Eu tô aqui Ela quis Talvez Ela quis tancar pra Fang Essa Laura aqui Tudo bem A gente vai nela, então Ela vai tentar pegar essa palha daqui Eu vou dar um chocão Tomara que ela drop Hum, ela vai conseguir esse vault, sim Droga Se eu tivesse esperado mais um pouquinho Pra dar o choque Mas eu achei que ela fosse dropar a palha, tá ligado? Ela vai dar a volta por lá E aqui é GG Ah, droga, GG O cara ainda vai pegar a janela aqui, ó Jogou bem Jogou muito bem ela aqui Só que eu sou um doc Ela não vai durar muito tempo Ela não foi pra parte ali da frente, velho GG, amiguinha Toma Jogou bem ela aqui Bote isso pra ela, mas Tá suave, tá suave Já tem um morto já O cara acabou o gen lá Imaginei que fossem fazer um gen mesmo Beleza E a mina até agora não conseguiu sair do level 3 Tá até agora fechando o level 3, mano Que delícia Foi a primeira dessa mina, ó Tio Um cara que eu realmente não tinha encaixado nenhuma vez Tá Vamos dar um chocão pra cá então Vamos ver Já acertei uma Mas a outra eu não acertei Caramba, velho Carambolas, mano Ninguém tocou no genzinho Senão eles teriam errado esse heal check, provavelmente Tá até agora chutadinho Beleza Maravilha, mano Eu tenho um 3 gen pra cá Eu consigo proteger só essa área aqui do mapa e GG, tá ligado? Não tem muito o que eles fazerem, velho Vou quebrar essa pamba aqui Que essa porta aqui é muito boa E deixei essa janela bem forte Agora quando eu quebro essa porta aqui a janela fica inútil Ok, ninguém aqui fora, né Não sei se eles vão estar naquele gen pra lá Posso só dar uma olhadinha Mas eles vão estar salvando ela exatamente Vamos só voltar então Sem cauzinho Sem cauzinho nenhum, mano Oiê Nossa, eles meteram o pé, velho Eles viraram aqui? Viraram Tá Não, pera Oiê Tudo bom, amiguinha? Vou dar o choque aqui Fala não conseguir pegar a janela Perfeito, ó É isso Caiu Não tem muito o que fazer, amiguinha Beleza Ela já morre Então só vamos dar um morre nela aqui Então, no meio da parede Vem um toninho aí Primeiro eu tô vendo o fora do mapa, mano Tá louco, velho Caramba, esse morre dele é muito sinistro, velho Tá louco Esse morre dele é incrível demais, mano Agora eu vou lá pro meio Ó, hatch aqui Que delícia Hum, já sabemos o spawn da hatch Que maravilha Rastro aqui Então é só dar um chocão pra ver Se ela subiu Acho que ela subiu Não, tá uns dois aqui Beleza Perfeito, família O Gen voltou inteiro Oi, Laurizinha Tudo bom, Laurizinha? GG, mano Luz vermelha o tempo inteiro Na cara dela Não tem nem o que fazer, mano Só pega ela aqui então Ela vai pra segunda enganchadinha E eu sei que a outra mina Tá pra aquele lado aqui, ó Aqui na direitinha Ela veio pra cá Mas eu não sei se ela Ela pode ter subido também Não dá pra Acho que eu não vou achar ela, não Eu não tenho choque agora Vou abrir aqui só pro desencargo, né? Vai que ela acha que eu vou dar um chocão Sei lá Mas não, ok Agora é só achar outra mina então, velho Ela pode também errar uma skill check? Não sei, né? Hum 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 Te achei voiciê Hum, te achei voiciê Sai Ah, nem ferrando, mano Nem ferrando, família Que saco esse item, cara Meu Deus, velho Na moral, DBD Que bagulho frustrante da pamba, mano Ah, qual é, velho? Que bosta Não tinha nem o que eu fazer Mesmo se eu esperar a retiaver pra fechar Ela abria de novo Ah Bosta Mas tá bom, vai Então é isso, gente Eu espero de verdade Que vocês tenham gostado desse videozinho Buildzinho funcionou perfeitamente bem Nas duas partidas Foi muito legal Eu espero de verdade que vocês tenham curtido Fechou, mano? Fico por aqui Fala aí embaixo nos comentários Se você quer que eu traga mais vezes o doc Da skill check aí Ou qualquer doc aí Ou algum outro killer Só fala aí que eu vou estar trazendo Fechou, mano? Fico por aqui Eu vou pedir pra você avaliar o video Me deixar um comentário E se inscrever no canal Se não for inscrito Beleza? Eu vejo vocês no próximo video Um abraaaaz E se inscrever no canal E se inscrever no canal